Não prende a roda, quem fala é o Jota. E aí pessoal, tudo beleza? Bom, fazer um vídeo aqui só pra ajudar os amigos a fazer ultrapassagem. Então o que que acontece? A gente às vezes tá na rodovia, não tem farol de milha, ou não tem farol de LED. Não tem escape esportivo, e você quer fazer uma ultrapassagem quando você tá na faixa da esquerda. Então lá na minha frente tem um monte de carro ali que tá na faixa da esquerda. Então qual que é a melhor forma? É você se impor, né? Se impor e se posicionar. Pra que ele te enxergue. Então você pode usar o lampejador, ou você pode chegar e parar próximo do carro no retrovisor. Quer ver? Deixa eu encostar lá. Ó, vou parar aqui no lado esquerdo. E assim, essa foi uma demonstração rápida, né? Você mostra um pouco de velocidade, você mantém distância de segurança, e o carro te libera. E eu faço isso principalmente na 116, quando eu vou pro sul, ou na 101, que são rodovias que tem um nível de tráfego muito grande. Essa que eu tô aqui é bem de boa. Mas essa técnica aqui funciona do mesmo jeito. Então você já vai tentando dar visão de longe, né? Você posiciona de uma forma que te veja. Claro que se sua moto já tiver um sistema de iluminação LED, que nem o da Z900, que dá pra ver de longe. Ajuda mais. Mas... Só o posicionamento, né? A... A... A postura que você toma de imposição, né? Mostrar, ó, eu quero passar. Você viu que eu nem dei seta. Eu queria que tivesse mais carros pra vocês verem isso na prática, porque realmente funciona. Deixa eu pegar aqui a faixa da direita. Tem um pedágio aqui. Pra moto aqui é free. Então essa é uma forma, né? O importante é você ser visível. Até com um alto pequeno você consegue fazer ultrapassagens dessa forma. Quer ver? Tem um carro ali na frente. Ó, já me viu. Tem um outro lá, na faixa da esquerda. E já vai pra direita, quer ver? É que aqui eu tô numa pista que é muito de boa. Né? Faixa dupla, fluxo não tão intenso. Mas, pessoal, funciona, viu? É uma questão muito de imposição e de você mostrar que você está impondo uma ultrapassagem e a posição que você toma pra que o carro te enxergue. Então, fica a dica aí. Aí você pode utilizar, claro, de ferramentas, né, que a sua moto possui. Usa seta, usa lampejador. Pra que te enxergue já de longe e dê passagem. Muitas vezes, quando tem muito trânsito, você tem que esperar, não tem o que fazer. E se o cara segurar muito, você fica na mesma posição, mantendo a distância de segurança e com o farol apontado no retrovisor esquerdo do carro. Uma hora o cara vai se tocar e vai dar passagem. Beleza? Então, é só uma dica aí. Valeu, pessoal. Até mais.